Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal e hoje eu trago um vídeo como fazer um pendrive de boot de instalação do black art linux 2023 lembrando que esse vídeo é para você que tem uma distribuição Linux já instalada e quer fazer um pendrive de instalação do black art linux 2023 lembrando que nesse vídeo eu não vou fazer a instalação mas vou mostrar como se cria como baixa cria um pendrive de instalação e vou deixar na descrição desse vídeo como fazer também no Windows e como fazer a instalação do black art 2023 passo a passo ok então vamos lá primeiro aqui eu vou abrir o meu primeiro navegador e vou fazer o dentro do meu campo de pesquisa eu vou digitar o nome da distribuição que é black art e vou pressionar enter ele vai direcionar para essa nova janela e você observa essa url que é black art.org vai dar um clique nessa opção ele vai abrir outra janela dentro dessa janela que abre que é inicial você vai até mais ou menos no meio que tem a opção de download você vai dar um clique nessa opção que ele vai abrir essa outra janela com as ISO bom vejam que aqui eu tenho três imagens uma black art linux full ISO que de 2023 com 22 gigas o tamanho dessa imagem tem também a slim ISO do black art também 2023 com 5.5 gigas de tamanho e temos também a netstal ISO da black art linux também de 2023 com 815 megas bom aqui nós vamos o que eu vou baixar para fazer a demonstração é o black art slim 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 de 5.5 gigas porém eu ainda quero chamar sua atenção para outro detalhe aqui na parte de baixo ele te dá o comando de como você cria o pendrive lá no seu terminal shell só que o if igual a file.iso é o black art que você vai baixar e o sdx é o pendrive que você estará direcionando para a confecção do pendrive de instalação ok mas não se preocupe que nós vamos fazer agora passo a passo bom então agora eu vou baixar a opção de 5.5 gigas vou clicar nessa opção ele vai me solicitar que salve em algum diretório no meu caso eu já vou clicar em download que já está definido e vou clicar em salvar bom agora aqui ele começa a baixar lembrando que essa é uma estimativa da minha conexão a sua poderá ser mais ou menos mas quando terminar o download eu volto para fazer a o comando e a mostragem de como fazer o pendrive ok bom e agora que ele já baixou eu vou agora só apenas mostrar mais outro detalhe aqui dentro dessa página é observe que aqui na parte de baixo se você baixar até chegar essa opção de default ou seja por padrão default você vai precisar dessa senha aqui ó black art para você fazer a instalação tá ok eu só tô dando essa informação porque caso você não queira assistir o vídeo de como fazer a instalação né passo a passo você lembre-se que você lembre-se que você vai precisar de digitar black art tudo minúsculo tanto para você carregar esta imagem que estamos baixando em modo live ou se for também instalar mas será necessário conforme você vai ver na descrição desse link caso queira acompanhar a instalação tá ok bom agora que já baixou eu posso aqui fechar vou aqui dentro da pasta download aqui ó ele já está aqui meu arquivo de imagem que é o black art clínico e sling 2023 então agora eu quero te chamar a atenção também para este detalhe do pendrive aqui eu já tenho um pendrive ó um volume que está em barra mídia barra paulo porém mesmo que eu clique em propriedades ele não vai me dar o caminho exato ó eu quero para fazer o pendrive porém agora uma vez que eu já tenho ele aqui identificado e detectado eu vou abrir agora um terminal shell e observem que eu vou abrir aqui um pouco mais ampliando a essa tela e observem que o caminho dado para fazer a confecção do pendrive seria o comando de sudo conforme foi visto porém eu já vou me logar como super usuário e vou pressionar enter uma vez que eu estou como super usuário agora eu vou acessar o meu diretório download então basta digitar cd espaço o down maiúsculo completar com tab e pressionar enter vou dar um ls observem que dentro da minha pasta o diretório download eu tenho ali a imagem ISO do black art linux 2023 bom agora é a vez de eu me certificar de qual é a letra que foi criada para o meu pendrive então agora eu vou digitar ls espaço barra dev e vou dar um enter observem que ele vai ministrar todas as informações montadas aqui eu tenho o sda que é o meu hd primário do sda 1 até o 10 provavelmente aqui ó trata-se do mesmo hd que é o meu primário agora agora o meu pendrive ele é esse aqui ó o sdb se eu tivesse mais de um pendrive pulgado o cartão cartão de memória ele ia dar outros nomes mas veja bem você precisa se certificar de qual é o caminho porque se você fizer o comando dando um local de disco que não é o pendrive ele vai criar o disco botável dentro do local que você selecionou o que definiu então veja bem o meu pendrive é o sdb feito isso agora aqui na parte de baixo eu posso dar um clio e vou propriamente fazer o comando do que foi mostrado lá no site conforme eu mostrei anteriormente então basta digitar dd espaço ds igual 512 um m maiúsculo tá espaço status igual a progress espaço e se igual agora é a vez de digitar bl a e ele vai completar contado você pressionando tab ele vai completar de modo que eu tenho esse diretório né de marmo dentro do diretório só tem esse arquivo então ele completa e você vai finalizar com off igual a barra deve e barra sdb que foi o caminho que me mostrou o meu pendrive vou pressionar clara enter e ele vai começar a fazer ali o meu pendrive de instalação porém lembrando que essa imagem ela tem um pouco mais de 5.5 gigas então ela poderá ser um pouco demorado mas no geral ele vai informar no final lá com o cursor piscando conforme será visto aqui no vídeo tá ok agora ele já assume mais um pouco mais de 3 gigas ou seja já está copiando no estágio já praticamente no meio né do processo de cópia agora já passa para 3.5 gigas né de cópia chegando agora na caça dos 5 gigas mais ou menos informação já copiado e dando prosseguimento 4.8 de 4.5 gigas ou seja falta agora bem menos 1 giga e deve dar a sua conclusão chegando agora de 5.4 giga para 5 gigas de cópia como você pode observar agora o cursor já está ali piscando né no final ali do hashtag significa no finalzinho já está copiado e o seu pendrive nesse caso já está confeccionado então basta agora eu sair daqui mais uma vez existe e ele sai pronto e agora dentro do meu pendrive ele já informa que temos ali uma imagem ISO basta agora selecionar ali a sequência de boot para pendrive e fazer a instalação sugiro que dê uma olhada na descrição desse vídeo que eu vou deixar ali também como fazer o pendrive no Windows e também instalação passo a passo tá ok então é isso aí pessoal não deixe de se inscrever no canal se inscrevam ativem o sino e também compartilhem comentem comentem e deixem seu like porque o seu like é que ajuda e fortalece o canal a crescer ok espero ter ajudado espero que tenham gostado um forte abraço e até a próxima